Olá, gente, bem-vindos a mais um Bate-Papo Petit Jornal. Estamos eu e o professor Tanguy Bagdadi aqui, mais uma vez, para nos ofendermos, para trocarmos acusações. É o que o público gosta. É o que o público gosta, né? A gente já viu, a gente já constatou que nos momentos em que há ofensas, a audiência cresce muito. Aliás, eu me te ofendo porque eu gosto de ofender você, cara. Eu acho importante. Eu gosto de você também. Eu gosto de você, então é um momento que eu tenho para extravasar determinados sentimentos. E deixa você impor, você acha importante também? É importante, é importante. Mas a semana foi uma semana devagar, né, cara? Pouca coisa aconteceu. Eu queria apenas saber se eu corro o risco de ser envenenado. Depende. Você tem algum irmão que é ditador da Coreia do Norte? Não, não tenho nenhum irmão que é ditador da Coreia do Norte. Assim, o risco cai um pouquinho. Você está contra o Putin? Também não. Também não? Também não. Tá bom. É porque, na verdade, ele está fazendo essa gracinha aqui porque o irmão do Kim Jong-un, o Kim Jong-nam... Nossa! Está certa a pronúncia? Não sei. Cara, meu coreano não está tão afiado. É, se eu tiver algum norte coreano me ouvindo, não tem ninguém ouvindo porque não pode ouvir. Mas se tiver alguém que conhece algum norte coreano e puder corrigir a pronúncia, eu vou agradecer. Mas o Kim Jong-nam foi envenenado. Ele é irmão do Kim Jong-un, que é o presidente da Coreia do Norte. E há uma especulação que talvez o irmão dele possa estar por trás da situação toda. Eu acho que por ser um rapaz de boa indo, de bom coração, ele não deve ter feito nada. Aliás, você sabe que ele é o irmão mais velho, né? O Kim Jong-un. Não, o que foi assassinado. O que foi assassinado. Ele, inclusive, acabou sendo preterido pelo pai na sucessão na Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um lugar onde... É a monarquia aquilo lá? É a monarquia. É a monarquia, praticamente. É a monarquia, né? O cara é deus e ele é venerado pela população. Mas você sabe por que ele foi preterido? Por que ele foi preterido? Porque ele tentou ir pra Disney com um passaporte falso. Ah, não dá. Ir pra Disney é pecado grave. Tentou ir à Disney. Você sabe que na Coreia do Norte mudaram o nome da palavra pão pro nome do pai do Kim Jong-un. É mesmo. Kim Jong-un. Então se você fizer um pão, você te pega um Kim Jong-un. É mesmo. Então ele é o pão da própria vida. É o meu máximo. É, tem uma série de simbolismos ali. Então a religião é o próprio presidente, o pai do presidente. É, deve ser um lugar peculiar. Acho que eu vou colocar na minha lista de desejos para viagens à Coreia do Norte, Pyongyang. Tá bom. Se você for, já vou começar a procurar outra pessoa do seu lugar aqui. Não precisa andar. Espero que você não se incomode. Não é nada pessoal. Veja bem. Tá, mas junto com isso, na verdade, com o triste falecimento, né? Por um acidente, certamente, ele comeu alguma coisa que estava estragada na viagem dele à Malásia. A gente teve mais um episódio, mais uma série de episódios aí de testes com mísseis, né? Da Coreia do Norte. Parece que a Coreia do Norte, ela escolhe alguns momentos para fazer algum teste com mísseis desses. E são mísseis que têm uma particularidade que eu falo de que elas têm capacidade de carregar os giros nucleares. E aí, é só juntar as peças, né? A Coreia do Norte já fez quatro testes com bombas nucleares. E ela faz testes com mísseis que podem carregar os giros nucleares. Então, claramente, não apenas uma medida provocativa, mas uma medida meio prospectiva também. Eu acho que o objetivo deles agora era tentar ver qual era a posição que o Trump ia assumir. É importante contar que o Trump é um cara extremamente instável nas posições dele, né? Então, no primeiro momento, por exemplo, durante a campanha, ele disse que a segurança do Japão e da Coreia do Sul era um problema exclusivamente deles. Ninguém tinha nada a ver com isso. Então, se a Coreia do Norte fizer besteira, a responsabilidade é integralmente desses países. Assim que ele assumiu, no entanto, ele disse que estava comprometido com a segurança da Coreia do Sul até o fim. E a palavra que ele utilizou foi essa, né? Então, até o fim, ele estava realmente comprometido. Então, eu acho que para a Coreia do Norte, ficou um negócio meio duro. E, afinal de contas, o Trump vai se mobilizar se eu fizer alguma coisa aqui ou não. E aí, eu já posso, inclusive, adiantar com a resposta que eu imagino que ele queira. Ele quer que tenha uma mobilização. A pior coisa que pode acontecer para a Coreia do Norte agora é ela ficar no ostracinho, ninguém ligava muito para a pirraça que ela faz ou para o barulho que ela faz. Particularmente porque, ao longo dos últimos anos, a Coreia do Norte viveu de contribuições. E de onde vem exatamente essas contribuições, essas doações, principalmente da China? Por que se dão essas contribuições para um Estado como esse? Porque é a melhor maneira de você evitar problemas. Não dá para invadir a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um país que tem um exército gigantesco, bem equipado, a partir do nome do PIB vai para as forças armadas, tem bombas nucleares. E essa é a barriga que eles fazem, portanto, vocês não podem me atacar, eu posso fazer a ameaça ao máximo aqui. Todo mundo sabe que a Coreia do Norte tem nada a perder, então se ela entrar em guerra com alguém, ela vai ser o primeiro Estado a chutar o balde. E os outros países, portanto, eles meio que se cotizam para oferecer aquilo que a Coreia do Norte quer para evitar problemas. Então, me parece que esse último teste agora foi uma tentativa de ver se o Trump ia responder com o rigor que a Coreia do Norte gostaria que tivesse para que ela conseguisse alguma coisa em troca. Aliás, você está falando que o Trump não mantém muito a sua palavra, ele já mudou de novo a posição dele com relação à Ucrânia. No momento ele chegou a sugerir que a Ucrânia era ter o quê? A Crimeia era território russo. Sim, sim. E agora ele acabou de dizer que ele quer a estabilidade na região, e para ter estabilidade na região, o que tem que acontecer... Não, ele está disposto a não, mas o que tem que acontecer é que a Crimeia tem que ser devolvida para a Ucrânia. Apesar disso, ele quer ter uma boa relação com o Putin. Então, analisar o Trump é uma diversão completa. Todo dia a gente tem uma novidade. Aliás, eu quero aqui falar para você e para o pessoal que está nos assistindo que eu tenho uma boa notícia. Qual é a boa notícia? Uma boa notícia, a economia brasileira está em recuperação. Como é que você sabe disso? Eu sei disso porque aumentou a venda de papelão. Ah, porra, entendi. Entendeu? Entendi. A época eu tenho usado papelão para fazer cocô, é isso? Não, não é isso, cara. O que acontece é o seguinte, isso agora eu falo sério, um dos primeiros indicadores de que uma economia começará a se recuperar é a venda de papelão ondulado. A venda de papelão ondulado é utilizada para embalar mercadorias. Então, quando você tem uma recuperação da venda de papelão ondulado, esse é o primeiro indicador de que a economia começa a se recuperar, ou seja, de que ela bateu no fundo do poço e daí via diante ela vai lentamente e progressivamente passar por um processo de recuperação. Outros indicadores também são importantes, como, por exemplo, aumentou o faturamento de pedágio no Brasil, pela primeira vez. Ou depois de automóveis se tomando. Não só mais automóveis, como também mais carga se tomando através dos caminhões. Então, isso é o primeiro indicador de que a economia brasileira gradativamente vai passar por um processo de recuperação. Isso foi puxado, vai ser puxado, sem dúvida alguma, pela queda da inflação, pelo pouco poder de compra das famílias, e também pela desalavancagem e pelo menor volume de endividamento que as famílias começam a apresentar. E esse número é oficial, o número que é acompanhado? É, o número que é acompanhado pelo IBGE. É acompanhado pelo IBGE. Temos também uma outra boa notícia, que é a liberação de recursos da FGPS. Isso é uma ótima ideia do governo, está liberando recursos de contas inativos. Houve, no primeiro momento, uma certa chantagem por parte do setor de construção civil, dizendo que iam faltar recursos para novas obras e para o segmento imobiliário, mas depois as contas acabaram sendo feitas e houve realmente a percepção de que não, de que há efetivamente a possibilidade de liberar esses recursos para o que a pessoa quiser. Ela pode pegar esse dinheiro, pode pagar a dívida, ela pode consumir e recuperar o dinheiro. E o montante é em relações pequenas, porque não é para qualquer pessoa. Não. É para uma parcela relativamente pequena da população, que são pessoas que estão com a conta do FGPS nativa há dois anos. Então, não é nem somente o cara que está desempregado. O cara que está desempregado há dois anos, não tem recebido nenhuma contribuição do FGPS. Na realidade, não é que ele está desempregado. Ele pediu demissão de algum emprego e acabou não sacando os recursos do fundo e essa conta acabou ficando inativa. De repente, ele pediu demissão de um emprego, de um segundo emprego, de um terceiro emprego, e aí ele acaba ficando com aquelas contas inativas do FGPS por um ou outro período, porque ele não tinha anteriormente o direito de sacar. O governo tem expectativa de que você pode retirar, que os saques podem chegar a 30 bilhões de reais, que é uma boa notícia, uma injeção de recursos na economia de demanda, o que pode gerar impacto positivo em termos de crescimento econômico, aliás, que vai gerar algum impacto. Perto do montante do patrimônio do FGPS, é pouco dinheiro, então o FGPS não corre em maiores riscos. Perfeito. Quem está assistindo a gente é a Juliana Petrochera Espíndola, né? Conheço, Juliana Petrochera Espíndola. Saudades, Juliana Petrochera Espíndola. É uma czar da educação brasileira. Ela é uma czar. Uma czarina da educação brasileira. É verdade, é verdade. Muito poder. Muito poder. Pessoas de muito poder. E, aliás, eu vou recado tanto para a Juliana quanto para todo mundo que está nos assistindo, acima o podcast, tá? Então, na verdade, já tem gente que está nos ouvindo nesse momento via podcast. É importante lembrar, para quem está ouvindo via podcast, a gente está fazendo isso aqui por vídeo. Então, para quem está assistindo por vídeo, já sabe que é por vídeo. Então, meio redundante. Mas o podcast é uma maneira bastante rápida também de você ter acesso. Então, tanto se você utilizar o iOS, quanto se utilizar uma plataforma tipo Android ou alguma outra plataforma, qualquer, ou os principais, pelo menos, administradores de podcast já têm o Petrochera Espíndola. assinem, fica mais rápido, já recebem uma notificação direta das besteiras que a gente está falando aqui. Tudo que a gente... Os posts que a gente faz ao longo da semana. Só para lembrar, para quem acompanha a gente há pouco tempo, a gente tem esse vídeo aqui que é semanal. Então, uma vez por semana a gente se reúne para falar ao longo de 5 e 10 minutos. A gente tenta não passar muito disso para fazer uma reverberação acerca das coisas da semana. E nos outros dias, o que a gente faz, de segunda a sexta-feira, é um post um pouco mais curtinho, de entre 3 e 5 minutos, 6 minutos, acerca de algum tema que a gente escolha, algum tema que seja mais importante. Assine, divulgue, dê as estrelinhas lá e a gente agradece. É isso. Obrigada, gente, pela atenção. Um abraço, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.